Na outra semana, vocês conheceram o residencial Confraria Viver a Vida. Hoje, nós viemos aqui na Confraria da Terceira Idade, estou com a Neron, e daqui que nasceu o residencial Confraria Viver a Vida. Esse estabelecimento aqui fica na Praça Japão, a uma quadra da Nino-Pessane. Exatamente. Uma localização super privilegiada, não é, Neron? Doze anos que vocês estão aqui, não é? Doze anos, e quando eu estava procurando o residencial, eu queria exatamente essa zona. Porque eu via uma carência muito grande num residencial geriátrico com esse tipo de qualidade, com esse tipo de atendimento. Que era atender um número bem reduzido de pródios, que dá muita qualidade, trabalhar muito mais próximo, trabalhar o manejo, trabalhar a afetividade desse idoso. E isso tu só consegue individualizando o tratamento, cara. Bom, gente, é tão verdadeiro isso que a Neron está dizendo, que primeiro, aqui não teve nenhum caso de Covid na pandemia. Graças a Deus. Nós acabamos de conhecer uma moradora daqui, que tem 102 anos, e não é a primeira, não é? Essa já está há cinco anos aqui, vocês tiveram uma, que faleceu com 102 anos também, e que ficou aqui 12 anos. É, a dona Norinha, ela ficou 11, não chegou a que achar meu quase. Isso é maravilhoso, né? A Norinha chegou de 91 para 92 e nos deixou ano passado. É, até na semana passada eu estava conversando com o Márcio, da importância do nosso idoso socializar também com pessoas da geração dele, não é? E ele, ao invés de ficar em casa só com o cuidador, esperando a visita dos netos, esperando a visita dos filhos, que muitas vezes não tem tempo para ir, não é? E tu deixando o teu idoso num espaço como esse, tu fica, pode trabalhar tranquilo, tu te sente tranquilo, de saber que ele está socializando, está conversando, está sendo cuidado 24 horas por dia, não é, Neron? Exatamente, essa é a busca, a gente procura, durante toda a semana, colocar atividades para eles, que é exatamente para fazê-los se movimentar, socializar. A gente sabe que tem estudos que já demonstram que isso diminui muito o risco de infarto, AVC ou trombose nesse mundo. Por isso que estão durando 102 anos aqui na nossa clínica. Me diz uma coisa, Neron, me diz uma coisa, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo e que tem o seu idoso em casa e precisa achar um espaço ou quer dar uma qualidade de vida melhor para esse idoso. O que a pessoa tem que levar em consideração na hora de procurar um espaço? É, e isso é excelente pergunta, Carmen, porque, na realidade, eu vejo nesses 12 anos as histórias muito se repetirem. Quando a família vem aqui achando que é uma história única, eu já vi essas histórias muitas vezes. Então, tanto que sempre quando me procuram, eu sempre dou as dicas que eu até nos histórias da semana retrasada, nós tocamos sobre isso. Eu sempre digo que se a família é seguir isso, é meio caminho andado, nós temos excelentes clínicas em Porto Alegre. Para o seu idoso estar em um local bom. O que é importante? Obviamente, nós estamos numa pandemia, tem N restrições, mas, partindo do nosso posto de normalidade, o que é importante são os cinco pontos. Leve em consideração isso cada vez que for procurar o residencial para o seu familiar. Primeiro ponto, sempre pergunte se a clínica tem horário de visita. Se disser que sim, risca residencial geriátrico com um horário de visita, residencial geriátrico com um idoso de março. Claro. Segunda pergunta, qual é a capacidade máxima? Quantos idosos vocês atendem? Sim, existe um limite de cuidar de um homem. É, que nem eu digo assim, existem clínicas que atendem 50, 60, 70. Eu não digo se isso é bom ou ruim, é diferente. Tu só consegue individualizar o tratamento. Claro, dar um tratamento mais personalizado. Exatamente, individualizar, trabalhar a atividade, trabalhar o manejo, atendendo um número reduzido de idosos. Terceiro ponto mais importante de todos, residencial geriátrico, que tu vá e que tu não encontre o dono lá dentro. Nessa clínica, tu liga todos os alertas. Aquele problema que a gente tem em casa, o idoso atueste, tem vência, tem vência, tem vc, faz probose. Daí tu pega a pessoa que trabalha contigo, a pessoa tem uma filha, uma irmã, contrato de cuidador, não vai. Só eu tenho 25 funcionários. Eu sempre digo, quem menos me dá trabalho é o idoso. Eu sou um gestor de equipe. Então, essa é a importância de ter o proprietário lá dentro. Residencial que tu vá, porque tu não veja o proprietário, toma muito cuidado. Quarto ponto, vá visitar as clínicas pessoalmente. Jamais a gente visita, não prepare a clínica para lhe receber. Residencial funciona 24 horas. Vá ao horário que tu quiser. Repare em tudo, no tempo que demora para abrir a porta, no cheiro, repare em tudo. E, por fim, sempre pergunte, número de funcionários dia para o número de funcionários noite. É muito comum que os banhos e as refeições são dados pelo doantão do dia. Então, a noite diminui o número de funcionários. A gente sabe que qualquer ser vivo, desde uma plantinha, um elefante, a imunidade baixa à noite. Sempre. E os riscos de uma intercorrência à noite são muito maiores porque quando essa clínica tem o número reduzido de funcionários. Claro. Se seguir isso, Carme, tenho certeza que o familiar vai estar no favor. pessoal. Claro, imagina. A clínica que já tem essa consciência, é óbvio que tem que ser escolhida, né? Não, não é? Então, gente, aqui eles têm muito essa consciência de levar todos esses itens em consideração porque eles estão pensando no bem-estar do idoso antes de qualquer coisa, não é? Porque esse é o propósito das duas clínicas e aqui o nosso idoso fica seguro, fica feliz e fica bem cuidado. A Neron, parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho incrível que você faz. E venho conhecer. Ah, foi um prazer ter vindo conhecer. É a primeira vez que eu venho aqui e adorei. Que bom, fico feliz. Fico feliz.